Tomando no coche, lompa! Tomando no coche, lompa! Toma de ser! 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 … ... … … … Música 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 Está bom que os apoie a vocês, já que ele vem saindo agora. Coche Bomba, apareceu Coche Bomba. O água foi coche. O água foi coche. Quase mais. É graça, meu irmão. E ainda... O água foi coche. Ou seja, eles compraram dois dólares e eles entregam três. Salve. É o , por aí. É o que chupamos. Mas 10 tipos aliados, cara. 10 tipos aliados. 10 tipos aliados. Ui, que rico. Que rico. Você vê este loco. Estamos louco. Ei, anos e meio não vê os. Coche. Aio e meio, vá. Feliz Navidad. E só macarrones já, mas estamos já. E aí, de Navidad este chatariano? Macarrones. Marca Presidente. Bem bonito, hein? Marca, ropa de vigilantes. Os macarrones engordam algo, hein? Elame! Charrudo, charrudo, toma la copata! Charrudo! Charrudo, está peleando o coche? Estão me jodendo outra vez. Lá vai o novo para o bote. Te sobra de controlo? Sí. Taca noção. Nono tremendo. Saia doассa Triásm stay.